Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, Bruno Palma aqui hoje para dar um recado muito legal. Poucas coisas são tão prazerosas quanto tocar o seu instrumento ou quem sabe até aprender um instrumento novo. E nesse período de quarentena, por que não fazer isso? E ainda por cima ter a chance de ganhar um instrumento novo da ISO Musical. Pensando nisso, criamos a promoção ISO Toque em Casa. Basta postar um vídeo tocando qualquer instrumento em até 50 segundos no seu Instagram, marcando a hashtag ISO Toque em Casa e o perfil da ISO, que é arroba ISO.Musical. No dia 20 de abril nós vamos divulgar qual foi o vídeo mais divertido e criativo desta grande promoção. Confira no perfil oficial da ISO quais são os prêmios à sua disposição. Agora é com você, grave, poste e marque ISO Toque em Casa. Boa sorte!